Voltamos para destacar mais uma rodada do Sergipão 2017, sem casa para jogar o Botafogo de Cristinápolis. Dessa vez, escolheu Frei Paulo e se deu mal. Não pelo estádio, mas pelo adversário. Itabaiana mostrou porque está invicto e voltou à liderança do campeonato. O Itabaiana encurrala o Botafogo de Cristinápolis e, como sempre, perde muitos gols. Na melhor chance do primeiro tempo, Paulinho Macaíba tenta encobrir o goleiro e o toque vai forte demais. Vira o lado e o camisa 19 entra para mudar a história no ataque. Na primeira, Pedro Pires não acerta e Fabinho Cambalhota para na defesa de Everton. O tricolor continua soberano e Paulinho Macaíba perde mais uma chance. Que é isso, Paulinho. Igor vai na jogada individual e também fica no quase. Thiago Garça enche o pé e, no rebote do goleiro, Thomas Anderson manda para fora. De tanto insistir, o Itabaiana consegue pressão total para cima do Botafogo. E gol de Pedro Pires, o jogador que veio do Flamengo, para reforçar o tricolor. 1x0. Olha o Pedro Pires aí de novo e a bomba vai em cima do goleiro. Para não dizer que o time de Cristinápolis ficou só na marcação, Nigéria tenta levar o time ao ataque, mas sem perigo para Genivaldo. O Itabaiana controla o jogo e Igor é derrubado na área. Pênalti. Ele mesmo bate e faz o segundo do tricolor. Felipe ainda teve a chance de fazer o gol de honra para o Botafogo, mas não aproveitou. Final em Frei Paulo, Itabaiana 2, Botafogo 0.